...de venda, o livro digital ainda não vingou aqui, e os editores não conseguem ainda apostar muito bem nisso. Então, eu acho que quem usa o livro digital é a galera de Guerrilha também, como o de The New Year, por exemplo. E tem muita gente que ganha muito dinheiro, assim, eu conheço uma autora da Amazon, ela tem 28 livros, livros curtos, ela tem um grupo que ela já escreve para aquele grupo, e ela ganha 15 mil reais por mês. Isso é muito dinheiro, é um salário... ...de venda que o livro dela representa um salário incrível, é isso que eu estou querendo dizer. E ela conseguiu isso exclusivamente no digital, ela tem uma coisa que ela continua a fazer, e tem muitas pessoas assim, claro que é muito, é tipo 0.0 no geral, mas é as pessoas que conseguem fazer. As editoras ainda não conseguem fazer esse trabalho, estão aprendendo a fazer, porque às vezes tem livro digital que é só tipo um arquivo, e o cara copia e cola e faz .mob, e aí disponibiliza para vender, e às vezes é o mesmo preço do valor físico. Então não é uma coisa que pegou muito aqui, é, ninguém, muita gente não tem o que ir, não tem a plataforma ali, mas o watchpad eu acho incrível, a gente vai falar também na mesa da Is, que é de duas horas, é, que porque, primeiro que eu não consegui escrever lá, que é surreal assim, você escreve, alguém comenta em tempo real, não, às vezes é bom também, olha, que legal, aí você, meu Deus, então eu estou no caminho certo, aí vem outro cara que fala assim, que horrível, e aí você começa a escrever para o que a pessoa quer, e aí esquece quem é você, assim, o grande industrial literatura, pelo menos, é o que eu acho que mesmo, a opinião de, enfim, quase que eu xingo aqui, mas vocês entenderam, é, é que você tem que fazer o que você acredita, surpreender a pessoa, dar o pouco que ela quer, mas surpreender também, é, vocês sabem, essa história é maior do que ela, então, mas, ah, eu queria que fulaninho tivesse ficado vivo no final, mas, sabe, sei lá, Game of Thrones é o que é, agora tem uma série normal, porque tem esse negócio, mas no início, não, mas no início surpreendia, eles mataram o protagonista na primeira temporada, spoiler, na primeira temporada,